Mano, é o que eu falo, segue na Twitch, pô, a Twitch notifica, mano, a Twitch é sucesso, segue na Twitch, vai na Twitch lá e segue, você nunca vai perder live, segue lá na Twitch, segue lá na Twitch, segue lá na Twitch, a Twitch é sucessagem, ó, a granada desse jogo aqui é uma só, viu, fi, pegou no pé do peão, chablau mesmo, está ligado, né? Tô em Central City e tô sem arma e tô fudido, vou morrer, meu amigo, se eu encontrar alguém aqui eu tô lascado, velho, preciso de arma, urgente, já tenho arma, graças a Deus, vou ter que mudar pro meu 3G, que o Wi-Fi tá um... Tá, é barato? Recarregando, recarregando Aí, 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 aí fez o que não podia fazer Abraço, garoto Tomou o Dib do Ronaldo Já tomou o Dib do Ronaldo, achou que eu tinha saído, mas eu não saí Do lado, parece que é a minha frente, mano Achou que eu ia sair da casa, mas eu não saí, né, safado Safado! Só correndo atrás de mim, eu tava lá dentro, escandidinho Ruxa no pai, não, se ruxa no pai, toma, velho Safado! Caraca, tomei só uma, velho Dois contra mim é foda Lucas, a gente chega perto de mim que tu é o Parabomba, velho, pelo amor de Deus Eu Pararraio de Bomba, não fica perto de mim, não, sou arrombado Eu me li, mano, Lucas, eu me li A gente fala do Lenda Paulo, mas o Lucas é muito mais Parabomba do que o Lenda Paulo, velho Deve ter a cabeça também no bloco Ai, ai, mesmo Opa, o que eu faço aqui? Faço nada, pô, eu fico de boa no jogo Não, eu falei que tu não fica de boa, só falei que elas vão de segue, só isso Nada, pô, que não, tá mentindo E, mano, quando tiver como aumentar o botão do jogo aqui, eu vou ficar baloso, velho, na moral Eita! Chegai, 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 chegai Mentira da porra, mano, o filho pegou esse cara, velho Morre, desgraça Cabeça de azulejo e a Parabomba já tá aí Mano, tu ouvindo a live aí, mano? O cara não morre não, velho Toma três tiros de doze nessa distância Doze, dois cândulos Não O cara tava na varanda aqui tão acampado, tão de campo Que eu acho que até a barraca ele montou ali na varanda Caralho, cabeça de Parabomba tá, era de capa três, porra Pô, tá me dando tiro de metranca, porra, tá tirando? Eu tô tirando O cara vai morrer agora Tomou duas e não caiu E tem outra pessoa atirando Eu sei, eu sei, porra, eu tenho que ir atirando, eu sei Ai, tá me dando tiro, tá me dando tiro Pô, te dei um tiro no ar, velho, olha na live Eita, porra, tomei outro Eu pulando, dá, não sei se a gente tem um tiro de doze, tu, velho Caralho, deixa esse cara vir aqui, se ele é curioso, ele vai vir aqui Se a gente tem um tiro pulando, também não... nem deu dano, parece? Não, porra, fiquei com... olha na live Fiquei na bilhinha da vida, porra, um tiro caía Só que pegou... não pegou a bala em cheio Pegou só a beiradinha, tá ligado? Tá ligado? Pegou de cantinho, sabe ligado? Não pegou em cheio, velho Quero saber cadê o viado que tava me atirando Eu sei que ele tá naquela direção ali, ó Ah, mas se eu achar esse viado, ele tá fudido na minha mão Eu tomei um tiro do outro maluco, velho Mano, é muito difícil saber onde os caras tão, pô, quando eles atiram, velho Vai lá que tu atualizou o seu? Atualizei Carguei Carguei Fala pra eles, dá a bunda, José Caon, que isso, mano, dá uma louca, velho Tá malucão, doido, que luta é esse, malucão? Cadê os caras? Por que o cara que tá me atirando, velho? Eu mandado um loot lá no Millet, foi isso aí, velho Hã? É porque... Eu emendei a live, nem apaguei os loot, pô, deixa os loot passar Porque provavelmente a mesma galera que tava na outra live ia voltar pra cá, entendeu? Eu nem tô mexendo no loot, pô Tô com medo dele bugar, da outra vez ele bugou, velho Então eu nem tô mexendo, mano Manda um mensagem, eu não apago, não faço nada Tá ligado? Caralho, o cara é Deus, viu? Sem colete, estancou 4 tiros de 12 Olha na live aí E aí, irmão, quer cair ou vai ficar em pé sentado mesmo? O cara tá morto, mas tá em pezão aqui Deixa ele, né, mano? Tô pensando Rapaz, tá cheio de loot, hein, velho Que isso? Salve, Jussara Mota, bem-vinda Deixa eu pegar o valor de 12 do Dracos aqui, mano Vai, Darks Um tarde de 12, viado Poxa, o loot é esse, pô Tô viajando Tô... Tava de saia, viado Caralho, Darks, tava de saia, viado Pô, peguei tua saia, meu irmão Agora tua estilota, tua linda O bom do luxo aqui, ô, Barak Aqui, o cara dropa até a roupa que o cara tá vestido, mano Dropa tudo aqui, meu irmão Roupa, dropa... É, pro BG também, porra Pro BG também dropa tudo Olha lá Tudo sai, ó Olha lá Pô, D.Va Peguei a saia, peguei e foi tudo, meu irmão Pô, o Darks tava boladando de capa pra 3 Mano, o cara tava bem na varandinha ali, Darks Tu viu onde que eu matei ele? Pô, viado O cara tava na varandinha ali, moça Atirando de medo do Darks Aí o Darks trocando tiro E ele atirando de nós Pô, joguei uma squad com os cara Darks Peguei uma squad de frente e dropei todo mundo Ainda nem joguei squad Só joguei duas até agora Ah, viado Jogando squad Corre não, ó, Gabundo Vai tomar correndo, então Na bunda Ô, logo, o cara não olha pra trás não, velho Olha não, foda-se Cê tá mentirando e foda-se Cê tá mentirando Tá nem aí O cara não olha não Caralho, o cara tinha Quantas miras que esse cara quer? É coleção de miras, meu irmão? Tava vendendo miras? Ô, logo, o cara tava vendendo miras, irmãos Caralho, eu quero ter seis miras, velho Que que é isso? Ô, louco, quatro miras igual, velho Caralho, borracha Vendedor de miras? Irmão, tô vendendo miras aqui Fresquinha, três por cinco Uma por dois Três por cinco, uma por dois Olha a mira Olha a mira passando na sua casa Senhora, olha o carro da mira chegando Era mercador, porra O cara era mercador Nem sabia Olha o carro da mira passando em sua rua Olha só Mira barata Mira boa Olha a mira Caralho, viado O cara é o Eisenbold, mano Ruxando Foda-se Ligou o foda-se Saiu correndo O cara ligou o foda-se E foi vazado Galera, tem uma informação aí Galera Saíram novas imagens E novos vídeos Lá na TapTap E saiu uma data É a data que vai lançar o jogo? Não sei Tô especulando? Tô especulando Mas parece que amanhã Dia 10 de janeiro Vai ter uma novidade aí Pode ser Pode ser a alfa chinesa Pode ser Eu vou jogar? Claro que eu vou Vou comprar um número chinês Vou fazer uns parangolê louco aqui E vou jogar de qualquer jeito Foda-se Perguntar meu nome vai ser Xuneng Xaynamunaynota Deve ser meu nome Tô chinês Nasci na China Criado na China Mas a milanga é grande Mas aí Isso aí amanhã, galera Vou dar um jeito de fazer um gato louco E vou jogar Vou colocar VPN Vou comprar o número chinês E vou dar um jeito de jogar Beleza, irmão? E parece que amanhã vai sair Vamos ver, mano Eu tava vendo as fotos que saíram lá no TapTap E o bagulho é top, velho Top demais Mano, muito pare... Mano, você viu as imagens que tá no TapTap? É igualzinho esse jogo aqui, velho Tu viu o carro? Mano, é idêntico esse jogo aqui, velho Eu achei muito parecido quando o cara mandou lá Eu nem acreditei, pô Essa aí é Survival Royale, viado Aí eu fui lá vendo a TapTap E é verdade, porra É igualzinho esse jogo aqui, velho É igualzinho o Survival Squad, pô Muito parecido Só que lógico, o gráfico é melhor A jogabilidade deve ser melhor Os botões são maiores também Os botões são maiores O mapa também é parecido O mapa mesmo do PC Mas, velho, eu achei o gráfico O jeito que o boneco anda muito igual isso aqui, mano Na gameplay lá, porra Na moral, mano Muito parecido, velho Então, galera Tô fazendo treinamento aqui pra ver se amanhã a gente fica baloso lá, né Mais detalhado Os botãozinhos de tiro A capa, fule, é bem real mesmo Ó, segura no recolho Segura no recolho Ó, segura no recolho Quem é matado, cara? Não tinha, mas segurei bem Bora ver, tá? Tô segurado aqui do spray, ó Ó o spray, ó Tentar bater tudo na árvore, ó Caralho, filho O recolho aqui não segura não, filho Aqui é monstro o recolho Presta atenção, galera No botão de tiro Tô puxando tudo pra baixo A arma não desce, ó Tá prestando atenção lá, fulei? Vou tentar agachar pra ver Ah, agachado é o 500 Nossa, agachado é delícia Vixe, Maria É, melhor Eu só atiro agachado Nossa, meu irmão Agachado é o poder, tu viu lá? Oi, ainda live Nossa, agachado é top demais, velho Tu tá com o punhozinho? Tá com o punho? Deixa eu ver Não, eu tô de cá, porra Tô de casa E ele conseguiu segurar o recolho de boa Acho que se eu tiver Acho que se eu pegar o M4 Caralho, eu vou pegar o M4 E vou fazer o mesmo teste Pera aí Não, de compensador Eu tô atindo agachado, velho Quase não tem recolho, velho Pera aí Eu vou pegar Eu vou pegar a minha arma antiga ali Que tá ali E vou fazer o mesmo teste Pera aí 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 Não, o cara tava de Scar Vamos testar a Scar, galera Vamos ver Como é que é O recolho da Scar Pode jogar com você? Meu nome é Stratosfera Ô João Peixoto Só dá gol junto, pô Tô jogando com um monte Qualquer um pode jogar, galera Só dá gol junto, pô Eu tô dentro da live Sem deleito Manda com a ação pra ele, galera Vale pra uma doação É só dar gol junto Com você Meu nome é Estratosfera Meu nome é Estratosfera Estratosfera, só dá gol junto, mano Fica ligado na live aí Que já já Eu vou falar Galera, dá gol e tal E você dá gol junto, beleza? Manda aí, valeu a graduaçãozinho aí Ô louco, é euro? Ô louco, dois euro, velho Valeu aí, Estratosfera Bolada Ô galera Galera, vamos testar então o spread da Scar Da Scar, beleza? Vocês viram o spread da Scar Nossa, o da Scar segura fácil Nossa, o da Scar é delícia Olha o spread da Scar, pô Sem compensador É porque tá sem compensador E sem o punho, Baraka Olha isso Caralho, vou dar só Scar, pô Caralho, sem compensador Sem o grip Ela já tá tirando desse jeito Vou dar só Scar Você viu isso? Olha aí Olha aí pra tu ver Caralho, mano Olha o meu luto aqui Estratosfera Fica ligado aí Que já já Eu vou falar pra dar gol E dar gol junto do solo Pra gente jogar junto, todo mundo Porque infelizmente Squad nesse jogo Não tá dando pra jogar, não E outra coisa A minha lista de amigo do jogo Eu recebi tanto amigo Tanto amigo que bugou, pô Tá 600 e tantos pedindo amizade lá E eu mandei mensagem pra eles Eles disseram que vai atualizar E vai roubar o bug Tá bugado mesmo Não tem como adicionar ninguém, velho Eu vou mostrar pra vocês Quando acabar a partida Então quem quer jogar Não dá gol Quem quer jogar, espera A partida tá quase acabando Falta 8 E aí eu vou falar Galera, vamos Contagem 3, 2, 1 Gol Aí todo mundo dá gol junto E cai na mesma partida que eu, pô É só colocar NA NA e solo O delay, galera É só 5 segundos O delay da live tá 5 segundos É rapidão Dá tempo de todo mundo cair junto Não dá, fuleiro Pode falar aí Não dá, dá Dá pra todo mundo cair É um minuto pra começar a partida, galera É um minuto pra começar a partida, pô Dá tempo de cair junto de boa Deleia, 5 segundos só Mano, a Sky é muito boa de tiro, velho Viu na live spray? Viu na live spray? Eu ponho Porra Aí eu dou valor, negão Aí eu dou valor, negão Mano, e com a X8? E com a X8? É esse cara com a X8, barata Eu nunca peguei a X8 nesse jogo, mano Todo mundo fala X8 Eu nunca peguei a X8 nesse jogo aqui, velho Porra Só eu que não pego a X8 Você nunca pegou a X8? Não, meu irmão Já fui Mano, eu já abri Uns 10 airdrops já Eu nunca vi a X8 na minha vida Nesse jogo aqui, velho E aí? E aí? Tô ao vivo, Iacones, no YouTube, na Twitch Na Twitch Claro, tô ao vivo Na Twitch? E aí, caralho Olha o arbusto, velho Olha o arbusto Olha lá Olha o gráfico das pedras, velho Olha o gráfico das pedras desse jogo Meu Deus Mentira Caralho Meu Deus O cara tá sem fone e tá mutado, velho É possível, a gente escuta o passo quando tá próximo Caralho Encoxando ele, ele nem viu, porra Porra Não O som desse jogo aqui, pô Quando vem o cara da direita O som sai no fone da direita Quando o cara vem da esquerda O barulho vem no fone da esquerda Pelo menos o som desse jogo aqui, né? É bugado Porque tem uns que é Não, meu tá de boa aqui, cara Não, tô falando que em alguns jogos O... é bugado Vai, ó E aqui é outro pontinho preto no topo da outra montanha Agora tu morre, baraco Não tem como ver, não Não, e olha a altura dessas montanhas, velho Desses morros Gigante Não, é meia hora subindo Olha pra trás, olha pra trás, irmão Atrás de tu Atrás de tu, meu irmão Atrás, atrás Desce pro carro aí, rapidão Vamos conversar, desce aí Caralho, velho Meu amigo, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus Esse jogo tá perdido, na moral Caralho Olha o cara do carro, olha o cara do carro Mano, desce do carro aí, mano Vamos conversar Cadê seu? Pum Um tirão na orelha Essa 12 é queima-roupa, velho É só uma Ah, 12 é faz sentido A queima-roupa até no PUBG É só uma, porra É Galera, o nome do jogo Tá no título da live, porra Survival Squad E o link pra download Tá aí embaixo na descrição Tá no título da live, galera É só olhar aí Ô, baraco Agora tá É o dois liga, velho Tem na PK Pure e tem na Play Store Se não conseguiu baixar na Play Store Baixa na PK Pure Se não conseguiu nenhum dos dois Aí tomou no rabo Porque eu não sei como é que tu vai fazer, não Eita, porra Tu é, tá bravo Eu vou upar no drive Parece que tem na Petoide também Eu tenho assim, os caras estavam falando até aí É, na Petoide também tem Ó, peguei o grip aqui, ó Agora acho que vai ficar o bicho Ih, caralho Agora acho que vai ficar louca, velho Ô, baraco Eu acho que eles atualizaram Porque eu formatei o celular Agora deu pra baixar pela Play Store O jogo tá mais leve, pô Tu repararam isso? Reparei Agora deu pra baixar pela Play Store também Agora teste o recuo aí, baraco Testo o recuo? Bora Lá Deixa eu ver um lugar pra me testo o recuo É... Essas caixas aqui, ó Na caixa do cantinho Ótimo Recuo é ótimo, velho Tá maluco Bom demais, meu irmão Opa, achei um negócio pra colocar na doze aqui, ó Deixa eu ver Mano, meu áudio tá aberto Como é que o cara não me ouviu falando Olha pra trás, olha pra trás, doido Olha pra trás, doido Olha pra trás Ele tá mutado, né, pô Os caras não deixam o áudio aberto Eu deixo sempre aberto, pô Parece que tá alguém conversando Agora a guiri desse jogo aqui apelam demais, na moral A guiri daqui que eu muço de verdade, né, velho Tá maluco A guiri desse jogo é bom mesmo Cadê os caras? Cadê os caras, meu irmão? Tem dois caras vivos, só eu e mais um Vou na doze Tá esperto por cima, pô, o cara pode tá em cima Irmão, quando o PUBG sair, mano Eu vou jogar essa porra todo dia, velho Todo dia, mano Eu quero ficar mito, eu quero, nossa, eu quero ficar baloso demais no PUBG, velho Tá nem ligado Desse joguinho aqui eu já tô ficando baloso já, pô Eu matei 9, olha aí, fuleiro, na live Baraca tocha Baraca tocha Baraca tocha Esse cara O cara tá sumido, não é possível, velho Ah, o cara tava de guiri, por que tu não pegou? Ah, velho, eu nem esqueci Esqueci, pô Ah, é o gás, é o gás Porra, não tem no gás, velho Não tem no gás Meu irmão, cadê esse cara, meu irmão? Tu não sabe o que eu vou fazer, fuleiro Fuleiro, tu não sabe o que eu vou fazer, fuleiro Fica vendo a live Fica vendo a live Eu tenho que achar o cara, puleiro Não tá na panela? Não, melhor Melhor que panela Melhor que panela Sabia, velho Duvido, velho Se tu conseguir matar, tu é foda Na moral Capturou o Pokémon na Pokébola? Mano, eu não acho o cara, pô Se eu achar ele, eu vou conseguir, né? Mas será que ele tá dentro da vida? Ah, morreu pro gás, velho Ué O cara morreu pro gás, velho Ah, meu irmão Que boca de sacola é esse? Morreu pro gás, pô Tragou minha play, velho Pô, o cara morreu pro gás, pô Pelo amor do pai, velho Mano, eu não acho o cara morreu